Resolução de mais um exercício, olha ele funcionando aqui do lado, olha o tamanho do meu exercício 10. O que eu tinha anteriormente era um monte de print aqui para poder mostrar os dados que eu precisava para fazer conta. Aqui no caso agora eu tenho um método, uma função chamada resumo, que vai pegar o preço que eu digitei, vai dar um aumento de 20% e uma redução de 12%. Vamos executar aqui e ver ele funcionando. Vou botar 558, olha lá, 558, o dobro, a metade, 20% de aumento e 12% de redução, 20% de aumento e 12% de redução. Então o que você fizer aqui, eu quero sei lá, 80% de aumento e 35% de redução. Na hora que eu executar ele vai fazer, vou botar aqui mil reais, está lá, 80% de aumento e 35% de redução. Então basicamente o meu programa ficou pequenininho e o que vai facilitar a minha vida são isso aqui, é o nosso módulo. Como que a gente fez isso? Como foi possível criar uma função que receba parâmetros e faça esse resumo de uma maneira simples? Espero que você tenha conseguido fazer em casa, mas se não fez, eu te dou a resposta a partir de agora. Eu coloco uma ficha, aperto Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à resolução de mais um exercício da aula 22, módulo 3, do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos à resolução do exercício 110, que fala sobre modularização. A gente está criando um módulo desde o exercício 107, então se por acaso você não viu ainda o exercício 107, 108, 109, clica aqui, assiste esses para você conseguir resolver o exercício 110. O código que a gente já vai pré-moldar, já vai aparecer um código pronto aqui. Se por acaso você não entender, é porque você não viu as resoluções dos exercícios de 107 a 109. Esse exercício está gradativamente tendo acréscimos de funcionalidades. Então abre aí o seu PyCharm, eu já criei uma cópia do exercício anterior para o exercício 110. Vamos ver como é que está o meu PyCharm agora com o projeto já organizado. Então olha só, dentro do meu projeto eu tenho aqui o exercício 110, que é uma cópia do exercício 109 já alterado. Então tem o arquivo moeda e tem o arquivo teste.py que a gente copiou. Já está tudo organizado aqui, exercício 110, tudo já pré-configurado. Se você não sabe o que eu fiz para gerar uma cópia do projeto anterior, da pasta anterior, gerando uma pasta nova, é sinal, mais uma vez, que você não viu os vídeos anteriores. Então, em cima da minha cabeça, veja, acompanhe a resolução dos exercícios 107, 108 e 109 antes de fazer o exercício 110. E por falar em exercício 110, olha o enunciado chegando aí. Desafio 110, ele pede o seguinte, adicione ao módulo moeda Py, que criou-se nos desafios anteriores, uma função chamada resumo, que mostre na tela algumas informações geradas pelas funções que já temos no módulo criado até aqui. Então, basicamente, o que a gente tinha anteriormente era um monte de print para poder mostrar os resultados. Agora, eu quero uma função sem retorno, um procedimento que eu chame e ele já vai me mostrar um resumo, e eu digo lá quanto de aumento eu quero, quanto de redução eu quero, e aí tudo funciona automaticamente só usando uma linha. Espero que você tenha conseguido fazer. Se não conseguiu, vamos acompanhar o passo a passo aqui, mas você precisa também do que está aparecendo aqui do lado, o código dos exercícios anteriores, tanto do arquivo moeda, quanto do arquivo teste. Então, eu vou encolher aqui o projeto, já está tudo organizado aqui para rodar só no 110. Então, basicamente, o que eu vou fazer é tirar esse monte de print aqui e chamar só isso, moeda.resumo. Aí, no resumo aqui, eu vou resumir o preço, certo? Então, ele vai mostrar o resumo desse preço. Então, basicamente, o que eu tenho que criar é aqui dentro de moeda.py um método chamado defresumo. Esse resumo vai receber um preço, que se não for passado, vou colocar zero. Vai receber também uma taxa de aumento, que se não for passado vai ser 10% de aumento, e uma taxa de redução, que se não for passada vai ser de 5%. Beleza? Os valores aqui a gente meio que definiu agora, chutou, né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos começar fazendo um cabeçalho. Então, como a gente já fez várias vezes, vou mostrar um tracinho 30 vezes no Python. Olha como é facilitado isso. Vou mostrar esse tracinho aqui e vou mostrar esse tracinho de novo na linha de baixo. Aqui no meio, nós vamos colocar o nosso cabeçalho. Vou botar aqui o resumo do valor, só que ele vai ficar centralizado em 30 caracteres, que são os 30 de cima e de baixo. Vamos botar isso aqui, um print formatado para uma string que é a seguinte, preço analisado. O meu preço analisado vai ser o moeda de preço. Já formatado, tá vendo aqui? O preço foi esse preço que foi passado, ele vai receber já isso daqui. Vamos executar o arquivo daqui, esse arquivo só tem duas linhas. Vamos executar ele, botão direito, run. Tá lá, desistindo o preço. Tá vendo? Resumo do valor, o preço analisado é 232. Também vou botar aqui no resumo no final, dar uma fechadinha aqui. Também vou dar um print de mais uma linha 30 vezes, só para fazer de baixo. E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é o dobro do preço. O dobro do preço vai ser, já está aqui o método, dobro do preço true, para ele já mostrar formatado. Lembra? O dobro ele recebe o preço e o formato. Se eu não disser nada, já é falso, mas eu quero que ele esteja formatado. Também vou mostrar a metade. Um string formatado, metade do preço. Ele vai me mostrar metade do preço true. Vamos ver se até aqui funciona. Nunca se esquece. Quando você for começar a fazer um programa, vai fazendo aos poucos. Tem muita gente iniciante que tenta digitar o código inteiro, executar uma vez e achar que vai rodar. Muitas das vezes acaba dando problema. E aí, como o teu código já está grande, vai dificultar a sua ação, para você conseguir descobrir onde está o erro. Vamos executar mais uma vez. Botar um valor qualquer e está lá. R$442,00. O dobro do preço é R$884,00 e a metade do preço é R$221,00. Vamos botar uma tabulação aqui para ficar organizadinho. Está vendo? Aos poucos a gente vai se organizando aqui. Então, antes de mostrar o preço, vou mostrar uma tabulação. Então, eu boto contra barra T aqui. É meio que universal. Várias linguagens usam essa simbologia para fazer isso. Errei de novo. Executei o comando errado. Vamos executar o teste. R$430,00. Está vendo? Já ficou bem mais bonitinho. Aqui embaixo, nós vamos fazer um aumento e a redução. Eu vou chamar aqui o aumentar e vou chamar o diminuir. Sendo que eu tenho a taxa de aumento e a taxa de redução. Se eu informar, beleza. Se eu não informar, é 10 de aumento e 5 de redução. Vamos botar aqui o print formatado com taxa de aumento. Ele vai ficar com aumentar preço, taxa de aumento e com formatação. A gente fez isso tudo nas aulas anteriores. E aí, por fim, vamos fazer um formatado com... Vou tirar esse com aqui. Vou botar tantos por cento de aumento para ficar menorzinho. A minha taxa de redução, por cento de redução. Vai ficar diminuir o preço pela taxa de redução e true também para ele formatar. Vamos ver se esse resumo está funcionando agora. Vem aqui, vou executar esse meu código minúsculo e ele vai fazer... Está lá, bonitinho. Vamos também fazer uma tabulação aqui. Talvez, em alguns casos, dependendo do tamanho da sua mensagem, você precise de mais de uma tabulação em algumas dessas linhas para poder arrumar, ficar bonitinho. Mas, na maioria dos casos, está funcionando sem problema nenhum. Vamos testar assim, com os aumentos e reduções padrões. Vou botar mil reais. O preço analisado, está vendo? 5% de redução, uma tabulação não foi suficiente. Vou colocar mais uma tabulação aqui. Vamos executar o teste. Executando, mil está lá. O preço analisado foi mil reais. O dobro do preço é dois mil. Metade do preço é quinhentos. 10% de aumento é mil 110. 5% de redução é 950. Tudo formatado, tudo alinhado. E a única coisa que eu precisei escrever foram esses dois comandos aqui. Input e moeda.resumo. Viu a simplicidade do nosso programa quando a gente usa modularização? Na verdade, isso aqui foi desenvolvido por nós. Isso aqui pode ser reutilizado em vários códigos, em vários projetos, mas, no final, a nossa programação sempre fica muito simplificada. Essa é a ideia da modularização em qualquer linguagem de programação. No Python, isso é ainda mais aprimorado porque o Python é uma linguagem onde se escreve bem pouco. Então, quanto menos você precisar escrever, melhor é para um programa em Python. Inclusive, eu consigo botar assim. O resumo pode ser com 20% de aumento e 12% de redução. Se eu executar, ele vai me mostrar as porcentagens. 500, com 20% de aumento e 12% de redução. Essa tabulação aqui quebrou exatamente no ponto de especificar aqui. Então, na verdade, vamos manter uma tabulação só e está aqui a nossa solução. E aí, gostou da solução? Viu como o nosso programa está bem pequeno agora, utilizando módulos? Pois saiba que, na próxima aula, a gente vai aprimorar ainda mais isso, convertendo do uso de módulos para o uso de pacotes, que amplia ainda mais as possibilidades e permite que a gente crie uma biblioteca própria que possa ser utilizada em vários projetos. Não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Se inscreve no canal, habilita a sinetinha. Eu prometo para você, a gente está lançando muita coisa legal. 2019 é um ano de muitos lançamentos aqui do Curso em Vídeo. Não sei quando você está vendo, mas tem um monte de curso novo saindo. Curso sempre com qualidade, sempre com bom humor, descontração. São aulas bem explicadas, bem exemplificadas. Essa é a ideia do Curso em Vídeo. Eu me despeço por aqui. Mais uma vez, eu venho agradecer a mais de mil pessoas que colaboraram financeiramente para a gente poder trazer essas aulas e a resolução de muitos exercícios aqui do curso de Python para você. Não se esquece de consumir todo o nosso conteúdo, se inscrever, compartilhar. Avisa lá nos grupos. Você tem um grupo da faculdade que todo mundo está querendo aprender uma linguagem de programação nova, não tem? Então, indica aí o nosso canal youtube.com barra curso em vídeo e vai lá nas nossas playlists, porque a gente tem muitos cursos. Porque a gente tem curso de HTML, curso de PHP, curso de Java. Tem muito conteúdo, hardware, redes e está saindo muita coisa boa por aí. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!